Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer uma indicação bem rápida para vocês. Eu não costumo indicar a série, mas essa eu quis falar porque eu vi muitas críticas negativas para ela na internet, assim como eu vi muitas positivas também. Mas eu quis vir aqui falar bem rápido para vocês assistirem. O nome da série é Sex Education e eu confesso que quando eu vi ela na Netflix, eu não me interessei nem um pouco. O trailer não é muito legal, parece que narra mais a história de uma mãe e um filho. Ah, detalhe, eu não vou falar nomes aqui porque eu sou péssima com nomes, eu sempre confundo, falo errado, ainda mais quando é inglês. Então assim, eu vou dar um resuminho rápido e pode ser que tenha spoilers, mas eu não vou falar nada assim que você não vai mais assistir a série por causa disso, prometo. Mas enfim, quando eu vi a série na Netflix, eu não fiquei com vontade de ver, porque como eu disse, o trailer parece que é narrado entre uma mãe e um filho e parece uma coisa mais engraçada, uma coisa mais American Pie. E eu nunca cheguei a assistir realmente American Pie em todo, mas às vezes eu assisti uma parte ou outra na televisão e sempre achei muito chato. Eu não sou fã de comédia, então não gosto. Não sei o que deu em mim naquele dia para assistir e aí eu comecei a assistir. Inicialmente eu fiquei meio American Pie mesmo e prestei muita atenção e depois a série simplesmente me pegou de jeito e agora eu estou literalmente apaixonada e louca pela segunda temporada. Mas enfim, o que eu achei muito interessante na série é que ela quebra alguns clichês, faz algumas críticas muito legais com humor e com drama ao mesmo tempo. Então isso assim, para mim foi fantástico. Eu vou falar um pouquinho sobre as críticas que ela faz. Primeiramente a gente tem o popular do colégio, um menino negro e além disso ele não é insuportável, porque sempre aqueles caras que estão do time do futebol popularzinho, ele é sempre chato, sabe? E nessa série não é isso que acontece e ele também é negro, eu achei isso muito legal. E um gato, né gente? Diga-se de passagem. E o melhor amigo do protagonista é negro, gay e está se descobrindo como drag. Então achei essa parte muito fantástica para mim. Ele é o melhor personagem dessa série, porque as roupas que ele vejo, gente, o figurino dele é do melhor amigo do protagonista, é simplesmente maravilhoso. É tipo, vocês vão adorar, eu tenho certeza que vocês vão achar muito legal. O humor da série em si é muito legal. Claro que tem algumas piadinhas idiotas, mas muitas são inteligentes. Então assim, superou muito. Nunca assisti Mary Campaia, mas tenho certeza que é muito melhor que ele, porque eu nunca gostei mesmo desse tipo. E gente, a série toda narra sobre problemas sexuais de adolescentes. É porque tem uma atriz maravilhosa que não vou lembrar o nome dela agora, é mãe do protagonista e ela é sexóloga. Então o protagonista entende bastante sobre isso, por causa que tem a mãe e o pai também que é divorciado, sexólogo. E aí ele começa a perceber que na escola dele todos os adolescentes têm muitos problemas sexuais. E ele começa a ser conselheiro sexual e começa a atender muita gente e isso começa a dar certo. Ele e a protagonista lá, não sei se é a protagonista, mas a mocinha lá loira, né? Que eu acho ela fantástica também, o jeito dela se vestir, meio revoltada. Também ela é uma personagem muito legal feminina, porque ela mostra muitos dos problemas da sociedade feminina. Ela já sofreu por problemas de nude, vazados, coisas do tipo. E ela é muito forte, na minha opinião. E, enfim, aí com isso ele começa a atender vários alunos. E aí, nesses problemas sexuais, a gente vai quebrando muito tabu, muito tabu legal mesmo. Algumas partes da cena a gente fica muito desconfortável. De verdade, tem umas cenas que eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu. E tinha cenas que meus pais entravam, sabe? Aquelas cenas piores. Pois é, isso acontecia muito. Só que eu acho que é bom isso, porque quebra um pouco desse paradigma, sabe? Eu acho que é uma vergonha gostosa da gente passar. Mas enfim, fora isso, eu percebi que a série, ela tem o intuito muito de quebrar o tabu. Ela fala de homofobia também. Tem uma cena entre o melhor amigo dele. Uns caras encontram ele vestido de drag e bate nele, né? E também, eu acho fantástico o personagem principal e melhor da vida dele, que eles são muito amigos, muito próximos. Essa verdade é muito próxima, muito íntima. E em nenhum momento eles falam do fato dele ser gay e poder influenciar nisso. Isso é muito legal. Achei muito, muito top mesmo. E tem algumas cenas que são mais dramáticas. Igual essa que eu falei da homofobia, também tem uma cena de aborto maravilhosa. Gente, é muito... Não tô falando que o aborto seja maravilhoso. Não quero criar esse problema aqui. Tô falando que a cena, pra mim, foi muito comovente. Eu chorei com a cena. Chorei com várias cenas também, tá? É um bom, mas eu chorei. Sex Education me fez chorar assim, assumo. E a cena de aborto, sabe? Mostra a pessoa que vai abortar, né? Que eu não vou falar quem que é. E mostra o drama, né? Do que uma mulher passa antes de abortar. Mostra ela com outras mulheres lá que estão abortando. A pessoa que vai abortar é uma adolescente, ela encontra uma mulher mais velha, já que já tem filhos, que também vai abortar. Então, assim, é uma cena muito, muito bonita e triste ao mesmo tempo, muito dramática. E a forma que ela aborda o aborto, pra mim, foi fantástica. Também tem cenas muito legais, tipo, que o protagonista, ele dança com o amigo gay dele na formatura, os dois juntos. E o próprio protagonista também tem problemas sexuais, né? Ele... Na verdade, todos lá tem, inclusive ele. Então, ele acaba se descobrindo ao redor dessa história. E acho muito fantástica também, que mostra a mulher, né? Descobrindo, descobrindo seu próprio corpo. Porque acho que a menina que mais tem cenas marcantes, né? Mais cenas fortes, nuas, relacionadas a sexuais, assim, ela é a menina que mais conhece, menos conhece seu próprio corpo. E é muito interessante a forma que ao redor da série, ela vai se descobrindo melhor. Eu acho que que isso quebra um tabu enorme, né? Pra mulher. Então, assim, eu me senti fantástica nessa história. Muitas coisas me incomodaram, mas eu percebi que era só o tabu ser quebrado mesmo, que eu acho que é importante. E também, ela fala muito sobre amizade, sobre família, sobre como a relação entre pai e filho, principalmente o garoto que é gay, né? A relação dele com o pai dele, com a família que é muito cristã, pai e a igreja, e o fato dele ser gay, e como o pai dele lida com isso. E algumas cenas são muito bonitas. Tem também, né, a atriz que eu falei, que eu vou escrever agora, que eu não sei o nome dela, que eu vou escrever em algum lugar aqui, que a relação dela com o filho, apesar dela ser uma mãe muito moderna, né? Ser uma mãe sexóloga, ela tem os seus problemas que toda mãe tem. Eu acho que toda mãe vai se sentir um pouco identificada com ela. E também tem os problemas com o pai, né? Aquele divorciado e coisas do tipo. E também tem a relação... Eu acho que faltou um pouco mais a relação de adultos ali. Mostrou muito a adolescente e não mostrou problemas sexuais adultos, por exemplo, já que ela era sexóloga, ela poderia ter falado alguma coisa, né? E eu acho que adultos também tem problemas sexuais. Então, eu poderia ter focado um pouco nisso, mas eu gostei mesmo assim da série. Espero que na segunda temporada eles foquem um pouco mais. E, ai, gente, teve uma cena que eu chorei horrores de madrugada em uma série de comédia. Que foi uma cena que... Na verdade, o capítulo inteiro eu chorei. Foi uma cena mais... Um capítulo mais baseado em nudes, né? E ele mostrou muito esse lado, que a mulher, ela sofre um pouco na sociedade em quesito a isso. E... Eu não vou contar exatamente, não vai spoiler pra vocês. Mas, no final da série acontece uma coisa onde as mulheres meio que se unem para ajudar umas às outras por uma causa. E, tipo, eu falei, velho, é nisso que eu acredito, sabe? A gente precisa de união, a gente precisa que as mulheres se unam naquele jeito. Eu fiquei muito horrorosa, eu fiquei cheia de horror naquela série. Chorei horrores. Na verdade, ela até faz... Essa cena, eu acho que ela meio que foi, tipo, copiada. Copiada entre aspas, né? Tipo, ela foi... Ela já aconteceu em outro filme, que eu esqueci o nome. E aí eles meio que colocaram uma série. Mas eu achei muito legal e, enfim, a série toda é linda. E aí Então, assim, eu só tenho a dizer que ela é muito boa. Eu indico a todo mundo. Acho que todo mundo deveria ler ela um pouco. Ó, todo mundo...